Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E ontem a gente empatou, né? O Atlético vinha numa sequência de vitórias muito interessante, eram quatro jogos seguidos, mas se empatou não conseguiu ultrapassar a barreira imposta pelo Jorge Lúcio, terminam duas linhas muito compactas, muito fechadas, mas a discussão aqui é outra. Ao longo do dia aconteceram muitas críticas aqui nos comentários do canal, nas redes sociais, a gente acaba indo acompanhando e também aconteceram elogios, muita gente falando, nossa, o time melhorou muito, hoje a gente fica insatisfeito com o empate. E eu quero trazer essa discussão aqui, a gente está reclamando de Barra e pé cheia? A gente está exagerando nas reclamações? Ou realmente vale a cobrança pelo futebol do time do Eduardo do Barra? Então eu vou trazer argumentos para tentar comprovar o que eu penso tentar mostrar para vocês, que eu acho que está muito bom. O trabalho do Eduardo Barros, no geral, é muito bom. O futebol profissional do Atlético é muito bom. O Atlético tem apenas uma derrota com o Eduardo Barros comandando o time e a gente tem que entender alguns contextos que importam muito nessa avaliação e comprometeram muito a temporada do Atlético. O Atlético tinha o Eduardo Barros no final do ano, o Atlético optou por não manter o Eduardo Barros no final do ano e foi buscar um treinador com uma filosofia, um pensamento de jogo completamente diferente. E não adianta, não adianta vir Paulo André, vir Petralha, vir quem quer que seja, falar que eles queriam manter o mesmo estilo de jogo, porque não queriam. Pekassese, Pesolano, o próprio Dorival, enfim, a maioria dos técnicos que eles buscaram tem um estilo de jogo muito mais posicional. Domenech Torran, que a gente está vendo no Flamengo. Então foi uma opção da direção de futebol, foi uma opção da diretoria uma ruptura, uma quebra de estilo de uma filosofia de jogo, de uma estratégia de jogo que vinha bem dois anos seguidos. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. A diretoria fez uma opção por uma ruptura. Beleza, essa ruptura deu certo? Não deu certo. Dorival foi a quarta, quinta, sexta opção e não conseguiu dar um padrão de jogo. Tinha algumas ideias interessantes que até pessoalmente me agradavam bastante, mas não conseguiu dar um padrão de jogo. O time começou a ver o Campeonato Brasileiro e depois desandou. Aí a gente dá uma olhada no elenco, é um elenco com muitas brechas hoje. Mas se a gente for parar para pensar, era um elenco sem Ravanelli, era um elenco sem Jorginho, era um elenco sem Kaiser. O Eduardo está recebendo esses jogadores. Agora, era um elenco com muitas brechas, então ele tem o desafio de estabilizar uma situação que vinha muito ruim. A gente não ter como negar que o desempenho do Atlético nos últimos jogos era muito ruim. Retornar com o estilo de jogo, inserir jogadores, inserir reforços. E não é algo simples, não é algo fácil. A gente está vendo o Chelsea que contratou o Timo Werner, o Brunão, que é inscrito no canal, vai poder falar. Contratou o Timo Werner, contratou o Havertz, contratou um monte de gente. Não é fácil você sair inserindo o jogador, ainda mais no meio de temporada. Então, é uma situação que ele tem uma série de desafios que são desafios consideráveis, não são desafios bobos. Então, quando a gente olha um trabalho, a gente precisa entender. Pô, esse cara aqui chegou com uma cobrança muito grande. Chegou tendo que fazer algo muito relevante para o ano do Atlético ter alguma resposta. E o Atlético voltou a ser o competitivo. Um Atlético que empatava com o Bragantino, que empatava com o Botafogo, que perdia para a Fluminense. Enfim, um Atlético que competia muito pouco. Um Atlético que oferecia muito pouca resistência para os seus adversários. Agora é um Atlético diferente. É um Atlético que consegue botar uma sequência de vitórias. É um Atlético que se classifica muito tranquilo numa Libertadores. Antes da Libertadores retornar, eu lembro cada um aqui que tinha medo de jogar Libertadores e não se classificar no grupo. Eu mesmo falei. É um grupo que precisa ter cautela. Não é o grupo mais difícil da competição, mas é um grupo que precisa ter cautela. Hoje a gente passou de maneira suave. Vitórias importantes, vitórias consideráveis até mesmo fora de casa. E não é um jogo contra um Jorge Lusterman, que não é um parâmetro para nada, porque é um contexto muito diferente do que o Atlético vai pegar tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições de mata-mata, que vão definir se um trabalho é bom ou ruim. Falta repertório? Sim, falta repertório. Mas o Eduardo consegue botar uma ordem na defesa. A defesa do Atlético toma menos gols. O meio campo mudou toda a configuração do meio campo, mudou a intenção do meio campo, mas é um meio campo que a gente vê muito mais talento, a gente vê muito mais presença no jogo do Atlético. O Eduardo está tendo que retornar tudo que a gente via em 2018, 2019, um jogo muito mais direto e esse elenco é muito mais compatível com esse jogo. Mas a gente já vê novas referências aparecendo o Eric sempre jogando muito. Christian, um garoto espetacular, garantindo pontos, garantindo gols, sabe? Você bota o Cittadini numa zona mais confortável, óbvio, um jogador ou outro merecia ter mais oportunidades. A gente acreditava que poderia ter mais oportunidades. Sim, acho que o Ravalele é um jogador que precisa entrar nesse meio campo no lugar do Eric. Sabe? Até mesmo os medalhões estão rendendo mais. A gente vê um Jonathan na lateral direita, a gente vê um Abner sendo importante na lateral esquerda, craque do jogo ontem, dando assistência contra o Bahia, botando o jogador na cara do gol contra o Bahia. Sabe? Então a gente vê um Atlético em várias e várias e várias peças, rendendo muito mais do que vinham rendendo, rendendo muito mais do que vinham rendendo com outros treinadores, inclusive com o Thiago Nunes, que é o caso do Jonathan. O ataque ainda é uma questão, o ataque é uma questão, mas a gente precisa entender que, por exemplo, o Renato Kaiser, que parece ser a grande esperança da diretoria para o ataque do Atlético, chegou agora. Ainda não jogou um jogo de titular. Sabe? O Pedrinho realmente decepcionando, mas o Fabinho já foi importante em vários momentos, quando o Atlético precisava sair ali da lama, o Fabinho estava lá. Então vejo o Eduardo motivando a equipe, a gente vê nos bastidores como o Eduardo consegue tirar algo a mais, dar orientações certeiras, como foi no jogo do Bahia, bota a bola na área, saiu o gol assim. Conseguiu recuperar a confiança, conseguiu fazer um esquema tático diferente do que vem acontecendo, que potencializa vários e vários jogadores. Hoje o Atlético voltou a ser competitivo, gente. Hoje o Atlético está no mais oitavo de final de Libertadores. Muita gente duvidava que isso poderia acontecer. Isso com treinador novo, isso com treinador sem experiência, sem rodagem, mas com muita teoria e muita vontade de aprender. Então, quando a gente reclama de um jogo que o Atlético não consegue ganhar, de um adversário que é realmente fraco tecnicamente, a gente precisa pensar. Qual era o nosso contexto? O que aconteceu de certo e o que aconteceu de errado ao longo da temporada? Os reforços chegaram no momento certo? A diretoria manteve uma coerência ao longo de todo o ano? Aconteceu uma ruptura? Aconteceu uma ruptura? Como o time vinha jogando? Como o time vinha se comportando? Porque eu acho que em todos esses quesitos tendem a favor do Eduardo do Barro. E sim, acredito que ele é a melhor opção para ser o técnico do Atlético por mais tempo. Acredito fielmente nisso. Então, fica ali o questionamento no título. Se é barriga cheia, se a gente está reclamando por reclamar ou realmente vale uma cobrança em relação ao trabalho dele? Cara, eu acho que a gente precisa valorizar mais essas coisas que saem do Atlético, do próprio Atlético. Tem muita gente criticando jogadores que estão subindo das pirantes, fazendo a transição. Pedrinho não tem nem 15 jogos no profissional, já tem gente querendo detonar ele. O Fabinho é a mesma coisa. Então, olha para dentro, olha com mais carinho. O Atlético está se reformulando, o Atlético está se reconstruindo. A gente sabia que era muito difícil manter uma temporada de título, mas um Atlético competitivo que a gente cobrava e que a gente achava que poderia acontecer, está acontecendo. O Atlético voltou a ser competitivo. vai subir na tabela no Campeonato Brasileiro, tem boas oportunidades de passar de fase no mata-mata, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Então, são situações assim, cara, que eu vejo com uma esperança muito grande de um ano legal, apesar de um momento muito ruim. Eu também vejo com a esperança de um 2021 ainda mais forte com a consolidação de várias peças. Eu já fiz vídeo falando isso, novas referências vêm aparecendo. O Atlético precisa explorar isso. E uma dessas referências certamente é o Eduardo Barbos. Então, rapaziada, vamos ter calma, vamos manter a coerência nessa análise, a sobriedade nas análises para a gente fazer um... não ter um papel ruim. Quero desejar um bom dia para vocês, que vocês tenham, enfim, um excelente dia. E daqui a pouco tem mais vídeo, porque aqui é sem a conteúdo atrás. Conteúdo ontem não teve vídeo, mas hoje vai ter três para a gente falar muito sobre o furacão, beleza? Tamo junto a mais, viu?